Onde foi o ódio, cheio de mulher, e é cabaré, cabaré Onde foi o ódio, cheio de mulher, e é cabaré, cabaré Chama o dozeiro pra essa galera fugir! Vai! Onde foi o ódio, cheio de mulher, e é cabaré, cabaré Onde foi o ódio, cheio de mulher, e é cabaré, cabaré O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca a loucura E assim, movimento, sofrido e querido, esse amor